Fala galera! Forte abraço mais uma vez, muito obrigado por retornar ao meu canal falando aqui diretamente de Lima. Você já chega deixando aquele like esperto, seu joinha é muito importante para o nosso vídeo. E você já se inscreveu? Se você não se inscreveu, inscreva-se no canal e assinale o sininho de notificação. Este é mais um quadro da playlist Tudo Sobre Flamengo, especial diretamente aqui da capital peruana. E olha só o clima da galera, olha só a quantidade de gente aqui aparecendo neste momento. Mengo! Chega aí irmão, pode chegar lá atrás. É o canal Mauro Santana, é o meu canal modestamente irmão. Qual o seu nome? Bruno. Ô Bruno, você vem do Rio? Do Rio. Do Rio de Janeiro, que maravilha. Sou muito paciente para chegar aqui, mas chegamos. É mesmo? Conta a sua história aqui, olha de quando você chegou. Não foi tão ruim quanto as de outras pessoas que eu sei, mas também foi ruim. Pô, fiquei a madrugada inteira procurando passagem, não tinha. Eu e meu pai, a gente tinha dois ingressos e só consegui para mim. Consegui um ingresso vindo por São Paulo, depois Santiago e chegando aqui, segunda-feira. Pô, adivinha quanto? 2.800. Meu Deus do céu. Mas eu vou ter que voltar para o Cusco, agora eu não sei como é que eu vou chegar em Cusco. Porque meu gol de volta é para o Cusco. E a gente dá um jeito, não tinha hotel, não tinha nada, dormi em porão. E no dia seguinte saí catando hotel e aí, graças a Deus, os anjos aí rubro-negros aí iluminaram, acharam. Estou aí em albergue aí também, cara. Mas todo um sacrifício é válido para ver o Flamengo em uma final de Libertadores. Pro Mengão tudo, não é verdade? Com certeza. Tem histórias mirabolantes, outras pessoas aí, outros amigos aí, dormiram até em lugar de satanismo, cara, para poder estar aqui. E aí? Meu Deus do céu. A minha história é pinto perto dos outros. E também vamos rezar pelo pessoal da Búzia, da Flamengo. Isso, que está vindo por via terrestre. Por via terrestre, porque ficaram parados lá em Santiago. Verdade. Antes de Santiago, inclusive, no deserto do Atacama. Aí. É, teve esse perrengue, galera. E aí? Qual o seu placar para esse jogo de sábado? Meio a zero para mim já está bom. Já está bom. Mas vamos rezar para ser uns dois, três, para aliviar, para a gente não sofrer tanto, não é verdade? Verdade. Senão a gente morre do coração. É, sem emoção, né? É, sem emoção. Emoção só na conquista do título. E já comece, seja que nem o Grêmio. Comece um, dois, três, quatro, cinco. Maravilha. Não é? Forte abraço, meu querido. Muito obrigado pela participação. Também estou bem começando o canal agora. Então posso fazer o jabá? Pode fazer, lógico. Anuncie o seu canal aí. O canal Flamenguices. Youtube.com barra Flamenguices. Não é só eu, é na galera do grupo, né? De Flamenguices. Isso. Flamenguices. A gente troca uma ideia aí, né? Está ouvindo então, hein, galera? Vamos lá. Abre mais uma aba aí, procura Flamenguices e se inscreve também. Assinalamos o sininho da notificação para o amigo aqui. Valeu, meu amigo. Tamo junto, rapaz. Valeu. Beleza. Aí então a participação da galera. E aqui é assim, cara. É na base do improviso. E vamos trazer aqui, isso não é improviso não. Nós estivemos presentes no primeiro treinamento do Flamengo em solo peruano. Flamengo que treinou no centro de treinamento da Federação Peruana de Futebol. E fez, logicamente, seu trabalho de reconhecimento e tal do técnico Jorge Jesus, que tentou conseguir uma privacidade. Mas cerca de 10 torcedores do Flamengo, inclusive com o consulado Flapalmas, esse grupo de torcedores, entre aspas, invadiu a comunidade que é vizinha ao CT da seleção peruana. E através da sacada de um dos apartamentos acompanhou parte da movimentação. Bem que a diretoria do Flamengo tentou, através de tapumes, através inclusive até de um sensor e um inibidor de drones, fazer com que nenhum tipo de espião, portenho, acompanhasse a movimentação. O time do Flamengo que fez treinamento de finalizações, fez um treinamento também de posse de bola e finalizou essa atividade com cobranças de pênaltis. Vale destacar, se o jogo terminar no tempo normal empatado, prorrogação e disputa de penais. Quem poderia brilhar nessa circunstância é o goleiro Diego Alves. Só que, ao contrário do entusiasmo que a torcida do Flamengo apresenta aqui em La Cádia de las Pizzas, o Diego Alves usa o discurso politicamente correto da humildade. Para ele, não é um favorito nessa decisão. É 50% para cada lado. A gente sabe que o atual campeão é o River, só que os dois times passaram por dificuldades, passaram também por coisas positivas durante a competição. E os dois estão por mérito próprio. Eu acho que ficar buscando o que um é melhor, o que o outro é pior, não é uma vantagem. Eu acho que dentro de campo é 50-50, é um campo neutro. O River com um time experiente, nós com os jogadores querendo conquistar esse primeiro título. Então, eu acho que vai ser um bonito jogo, mas isso de buscar o que um é melhor, o que vai ser, porque eu acho que, afinal, o resultado vai dizer, né, porque, afinal, o que aconteça, o que acontecer no jogo, dependendo, cada um vai tirar suas conclusões pelo resultado, mas, a partir de agora, prévio assim, o jogo, eu acredito que sair mais 50-50. O River, como atual campeão, lógico, chega com uma moral muito elevada, né, ganhou do seu rival máximo lá na Argentina, e nós, pelo nosso lado, a gente também fez por merecer para chegar nessa final. Esse, então, o goleiro Diego Alves, e olha só, nesse momento, a festa da galera, vou tentar mostrar aqui, ó, vou tentar mostrar, ali, ó, ó, ali, ó, movimentação da galera, ali, ó, a galera se movimentando nesse momento, uma grande festa, inclusive atraindo as atenções dos peruanos, que, nesse momento, também, de maneira muito receptiva, tem acompanhado a chegada dos torcedores do Flamengo, tem recebido os torcedores do Flamengo com muito carinho, e posso dizer que, em sua grande maioria, o Peru, a cidade de Lima, está com o Flamengo, vai torcer pelo Flamengo, vai endossar a torcida do Flamengo, nesta decisão de sábado, diante da equipe do River Plate, a grande decisão da Copa Libertadores da América 2019, aí! E esse é o clima, galera, esse é o clima de festa aqui no QG, no ponto de encontro oficial da torcida do Flamengo, aqui na capital peruana, dando alguns detalhes a respeito de tudo que está acontecendo, lembrando que, nesta sexta-feira, também acontece mais um treinamento, o Flamengo, novamente pela manhã, fará a sua última movimentação, antes de se concentrar para este jogo, que é o jogo, para mim, o mais importante do século XXI, para o rubro negro. Então, haverá mais uma atividade sob o comando do técnico Jorge Jesus. E aí, sim, os jogadores ficarão concentrados no hotel, esperando o momento de seguirem para o estádio monumental de AP, que vai receber Flamengo e River Plate. A diretoria, que inclusive, já disponibilizou passagens e hospedagem para os parentes de jogadores e membros de comissão técnica. Até mesmo os parentes, alguns deles, do técnico Jorge Jesus, estarão presentes. Eles que vão cruzar o Atlântico, sair de Portugal, para acompanharem um dos camarotes no estádio monumental esta partida. Lógico, não ficarão todos no mesmo hotel. O Flamengo reservou um outro hotel para que não haja nenhum tipo de dispersão. Os jogadores fiquem concentrados e mentalizados exclusivamente na partida. Haverá uma janela em que os jogadores podem receber os seus familiares, haverá ali uma confraternização, mas depois as esposas, os pais, os filhos, os parentes mais próximos e até mesmo os amigos vão para os repetitivos hotéis onde estão hospedados e a delegação do Flamengo vai permanecer no Riat Centric, que é o hotel que recebe a delegação oficial do Flamengo aqui em Lima. O clima é esse, olha só. Esse é o clima, parece que a gente já está no dia do jogo. Parece que a gente já está no dia do jogo. O clima é esse, olha só. Galera, para este que é o jogo histórico do Flamengo em 2019, fechando com chave de ouro a participação rubro-negra com o segundo título da Copa Libertadores da América. Eu quero agradecer enormemente aqui pela sua participação. Não saia assim antes de deixar o seu like, seu joinha, é muito importante para esse vídeo. Você que ainda não se inscreveu, inscreva-se e assinale o sininho de notificação. Que passeie pelo canal, não vai embora não. Até porque tem muito conteúdo de Flamengo aqui para você. Olha, você tem, além desse quadro especialíssimo, tudo sobre Flamengo diretamente de Lima, você tem o comentário sem freio, tem os gols que eu narro pela rede Flá. Você tem o pós-jogo com os meus comentários das partidas. Você tem até dicas de cartola, tem as minhas crônicas em homenagem ao Flamengo. Então, passei pelo canal, usufrua do conteúdo. Eu vou ficando por aqui porque eu vou cair nessa farra. Mas você pode me encontrar em algum outro vídeo. Eu posso aparecer a qualquer momento com alguma outra novidade aqui direto da capital peruana. Beleza? Forte abraço! Saudações rubro-negras!